Olá galera do canal, gente, hoje eu vou fazer uma atualização para vocês de como está as minhas Feline Ops, né? Então não deixe de deixar o like de vocês. Se está vendo esse vídeo, não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, já que eu preciso muito de vocês, preciso muito do like, preciso muito que vocês se inscrevam. Então dá uma forcinha para o canal. O Draco está ali chorando que eu tive que botar ele ali, porque está mordendo minhas pernas aqui e estava me atrapalhando. Ó, aqui para começar essa Feline Ops, é uma Feline Ops mini, olha o enraizamento dessa Feline Ops. Está parecendo uma vanda e ela acabou floração há poucos dias e já está vindo com mais uma haste floral aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês aqui, bem aqui no cantinho aqui, de uma dessa haste seca aqui está vindo uma floração. Essa aqui é aquela Feline Ops da minha irmã, que eu replantei, e olha o enraizamento dessa planta, lá dentro tudo, e olha a grossura dessa haste floral que está vindo aqui. Aqui para vocês eu tenho a minha Feline Ops no tronco, que foi aquela Feline Ops. Quem me conhece no canal há muito tempo sabe, já viu vídeo dessa planta quando ela era bem judiada, elas não tinham raízes, não tinham nada. E já vai para a segunda floração comigo. As duas, essa é amarela, essa é rosa, olha o vigor da haste floral, olha o enraizamento dessa planta no tronco. Elas amam, amam esse tronco. Aqui tem aquela Feline Ops que eu postei a foto, que vive no pé de abacate, isso aqui é uma árvore, é um abacateiro, e ela acabou a floração e já está vindo com uma nova haste floral. Então, gente, no outono é bem comum as Feline Ops iniciarem floração. Então, é a época que esfria um pouco e elas necessitam desse pouco de frio para emitir floração. Aqui tem outra que tinha acabado a floração e já está vindo com uma nova haste floral e está descartando folha, o que é bem comum também nessa época. As Feline Ops repõem as folhas, já que elas lançam folhas novas e com as folhas novas elas acabam descartando as antigas. Aqui tem aquela Feline Ops gigante branca minha, vindo com duas bifurcações na haste. Olha que coisa mais maravilhosa. Tem uma aqui, olha essa aqui já que grande, e está bifurcando muito, ela está começando a inchar as outras gemas. Então, provavelmente vai vir muito mais floração ou cakes, pode acontecer de vir cakes nessa haste. Por isso que eu falo para vocês, não cortem as hastes. Essa aqui também está emitindo alguma coisa na haste, não sei se vai ser uma haste nova ou se vai ser uma nova, um novo cake, né? Então, e minhas Feline Ops são poucas, eu não cultivo muito Feline Ops, até porque aqui é muito seco e às vezes falta água e tal. Então, é bem complicado você manter elas lindas, bonitas e verdes. Então, é bem complicado. Mas, está muito bonito. Olha, na brita, tá? Eu utilizo minha Feline Ops sempre na brita, para quem tem dúvida. Sempre na brita. Ou no tronco, igual a que tem ali, está no tronco. Tem essas duas lindas maravilhosas que estão no tronco. Então, é bem... Eu não uso substrato comum. Olha essa grandona também, na brita. Então, era isso que eu queria deixar para vocês um vídeo rápido hoje. Lembrando que, para uma Feline Ops florescer bem, tem que ter uma boa adubação. Então, eu uso adubação foliar, forte no caso. Uso manutenção, floração. Uso rimitsu, eu sempre boto rimitsu no canto do vaso. Então, isso mantém uma certa adubação constante na planta. Então, a planta sempre está linda e florescendo. Um super beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.